Bora fazer evento sazonal, gente? Hoje a gente vai pegar o Play Month e o Super B. O que tem na loja do Forza Tom? Essa Ferrari é boazinha na S2, cara. Mas o pessoal não corre na S2. O que tem de easy aqui pra gente fazer? Tem uma placa de perigo aqui. Qualquer carro classe S2 tem que pular 460 metros. Caraca. Vamos lá, vamos lá aqui. 460 metros. Obrigado, viu, Camilo, pelo Prime. Esse é o Rimac Concept, tá? Vamos lá, vamos ver o próximo aqui. A gente tem aqui um radar de velocidade. Tem que passar aqui 305, qualquer carro, nesse radar aqui. Vamos lá. Cadê o trem? Nem tô vendo. Ali, bora. Liguei o controle de tração. Liguei tudo aqui, velho. Caraca, 308. 308. A turnagem do Rimac tá compartilhada aí, gente. Vamos lá, mano. O próximo aqui, ó. Tem um desbravador. Vamos fazer ele. Véi, vou falar pra você, viu. Boa sorte nesse evento aqui. Vai ter que usar o retroceder 50 vezes. Qual que é o próximo aqui? Pelo amor de Deus. As corridas agora. Vamos fazer essa corrida de rua aqui, classe A. Bora entrar na corrida de rua, classe A. Tá compartilhado o Ford GT, classe A, tá? Eu acho que não vale a pena vender. É, quando eu comprei o Série S... Uai, Jeff, isso aí eu vendo. 1.500 no Pix. Quando eu comprei o Série S... Foi próximo do lançamento, gente. Foi 3 mil reais. 5 anos de garantia. Aí hoje o bicho tá quanto? Tá 1.900, 1.800 reais. Vou vender, não. Eu queria o Série S por causa... O Série X por causa da mídia... Mídia física. Mas tá muito caro. 4 mil reais, tá doido? Tá maluco. 4 mil reais eu compro uma placa de vídeo? Eu tô demorando uma hora pra renderizar um vídeo pro canal. Coisa que deveria... Dava pra postar dois vídeos por dia no canal. Só que eu vou... Depois que eu terminar de montar o PC, eu vou focar numa placa mãe. Não, em outra placa de vídeo. Esse mês mesmo, eu vou comprar um processador. Rapaz, eu vou ficar o mês inteirinho quebrado. Quebrado. Porque o processador tá 1.140 reais. Fora o frete, né? Mas é isso aí. Às vezes a gente tem que dar uma apertada pra... Realizar algumas coisas. Eu quero pegar o... 5600X... AMD. Só falta o processador. É, eu tô lascado. Vou ter que fazer vaquinha pra comprar o Whey. E... Eu não quero ficar sem o Whey, não. Ai, ai. Bora lá, meu querido. Cara, é... Não tem como, cara. O força, quanto mais eu jogo... Mesmo tendo essa quantidade de problema... É... É o melhor jogo de corrida que tem dessa categoria. Não tem como. Não tem como. Então aqui, é... Só um minutinho que a galinha responda aí, gente. Galera do chat. Pera aí. Eu já tô editando o próximo episódio do Need for Speed. Eu acho que eu vou postar no sábado. Eu não tô fazendo aquele monte de conteúdo que a galera faz, não. Eu tô fazendo bem resumido. Pra trazer só o que é bom mesmo. Vamos ver aqui o próximo. Mais uma corrida, né? Temos aqui uma corrida classe S1. Vamos lá. Bora entrar aqui no evento aqui de corrida. Tá à noite, né? Ó, tem Paganizonda, Lamborghini. Tudo compartilhado aí pra vocês. A placa de perigo e o desbravador, aquilo ali foi maldade dos caras, mano. Pra ganhar dois pontos, a dificuldade daquela ali é... Eu achei palha assada. Palha assada. Essa pista aqui é louca. Pera aí, rapidão. Aí, aí. Eu vou ficar com o meu Série Szinho. Não vou vender ele, não. Eu vou segurar ele. Vou ver se eu pego uma... O Série X. O Série X ainda tá caro, né? Tá 4.000, 3.800. O Série X ainda tá caro. O Série S caiu muito o preço. Muito, muito. Em comparação de queda de preço do Playstation 5 e do Xbox. Caiu muito. Não tem como, né? É um console muito, muito competitivo. Bora. Eu tava vendo que na Steam a placa favorita, assim... Não é a favorita, né? A placa que o pessoal mais utiliza é a... Hoje. É a... 3050. Antes, se eu não me engano, era a... A 1050 Ti, né? Que é a que eu tenho. É a mais popular, né? Eu acho que a de entrada é a placa que... Que... Tem mais pessoas usando, né? Então é normal ela tá em primeiro mesmo. Ah, pega logo uma 4070. Aham. Deixa eu vender meu Celta ali. Pera aí. Ai, ai. Bora. Eu acho que é... Eu acho que é a 3050. Depois eu vou pesquisar certinho. Mas, pelo que eu vi, era a 3050. Eu acredito. Aham. Vamos ver aqui. É mais uma corrida, né? Agora é a corrida de cross country. Bora entrar aqui, ó. Corrida de cross classe B. Tá compartilhado o Macan. Ih, é corrida na chuva, maluco. Bora. Vamos ver se a gente consegue... O nível tá um pouquinho difícil, eu achei, cara. Achei o nível um pouco difícil aqui. Vamos ver aqui. O que é que a gente consegue extrair dessa corrida. Só a lama, velho. Vai, vai, vai. O Mini Cooper tá andando demais. Mas ele não tá na frente. Freia, freia. Vai marcando a ponta. Bonitinho esse carro, né? Só a aerofólio do Forza que caba com ele. Bora. Ainda bem que a pista é rápida. Goiânia tá desse jeito aqui, ó. Só a chuva, lama, asfalto e água. Água caindo. Aí, aí. Eu já tomei um banho de chuva voltando da academia. E eu tinha acabado de recuperar de uma gripe. É brava. É brava. Para, bicha. Ainda tem mais uma volta? Aí. Pô, eu achei que o Need for Speed, depois que terminasse a campanha, eles iam colocar mais carros como prêmios especiais, velho. Eu achei que ia ser tipo o Forza, é... O evento sazonal. Mas não tá sendo, não. Será que... Eu acho que vai ter atualização. E eles vão colocar mais carros lá pra pegar. Porque senão o jogo... O jogo fica obsoleto. O pessoal não vai querer jogar. Porque o modo online lá eu achei fraco. Nossa, o modo online lá é meu amigo. É a mesma coisa do modo online do Need for Speed World, mais ou menos. Você fica andando na rua, alguém entra no evento. Aí se você tiver carro pra entrar no evento, você vai, aperta o botão e entra. Termina o evento, você para no meio do nada. Você quer entrar na corrida, você tem que ir lá da onde o vento faz a curva pra puxar a corrida. Deixa eu ver, agora é o que? Temos aqui um desafio de foto. A gente tem que fotografar um boneco de neve na casa do jogador. Olha aqui, gente, ó. Lugar tranquilo. Playa Azul tá aqui, tá? A casa é essa aqui, ó. É só achar o boneco e tirar a foto. Ó o bonecão ali, ó. Lá ele, lá ele. Pronto, até ele mesmo. Vou fazer a corrida aqui online. Gente, tem esse monte de carro aqui, ó. E eu não sei qual que é o meu de rali. Será que esse aqui é de rali, mano? Vou pegar esse. Tomara que seja. Para aí, ó. Bora, 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 bora. Tomara que esse carro ande bem aqui na terra. Tem que ser pneu off-road, né? Tem que ser pneu off-road, né? É, até que tá indo. Eu tenho uns carros com pneu de rali. Essa pista é pequenininha, né? O que que é esse tá atrás aqui? Maluco aí. Tá escorregando, cara, o carro. Tá escorregando. Que carro é esse? É a BMW? BMW. Pegou um off-road. Para. Até que ele tá indo bem, né? Tá escorregando. Focus RS ia ser melhor. Pelo menos tá ganhando. Peraí que agora eu respondo. Tem um BR na sala aí. Opa, quase que eu perco o cheque. Ó, o cara ali que tá bem último, ele já tá em nono. Muito bom. Eu acho que o Bronco é o melhor pra cá, hein? O Bronco tá compartilhado. Muito bom. Mas esse até que andou bem, né? Ah, agora só tem um Forzaton pra gente fazer? Obtém e dirija um Audi S1. Olha aqui, adquirimos ele. Adquirimos ele. Agora tem que fazer o quê? Ganhe 10 estrelas de proeza? Ah. Vamos fazer essa placa aqui, ó. Bala de canhão. Bora lá. É só fazer aqui até aparecer a mensagenzinha. Essa placa aqui é muito boa. E a tonagem desse carro aqui tá compartilhada também, tá? Olha aqui, ó. Ele pula muito. Dá pra fazer 3 estrelas. 160 metros. Beleza. Agora a gente tem que fazer o quê? Mantém a velocidade de 242 quilômetros por 10 segundos? Será que o carro tem que ser estoque? Olha lá, deu certo. Tá vendo? É só manter a velocidade. A tonagem dele tá compartilhada, viu? Agora é o quê? Pera aí. Tem que vencer 4 eventos de corrida mista na Terra. 4 eventos? Que força. Gente, tem essa corrida mista aqui. A gente pode configurar uma volta e fazer ela 4 vezes, tá? Bora entrar aqui, ó. Com o carro selecionado, aperta o botão Y pra sair do evento sazonal. Seleciona solo. Criar o evento. Já tá no carro certo a categoria. Ele tá classe A. Vai aqui em configuração. Coloca nível turista. Apenas uma volta. Bora lá. Eu só vou dar o exemplo de uma, mas tem que fazer 4 vezes, tá? Até completar o sazonal. O bom é que essa pista é pequena, né? E esse carro aqui, ele é rápido, é um classe A. E esse carro aqui na classe S, eu acho que não vale a pena não. Apesar que eu já vi gente colocando esse carro na classe S1. Bora, segura. Já vi um cara andando bem com esse carro na S. Eu acho que esse aqui é o menor circuito que tem. Vou deixar a 4ª marcha aqui, porque o carro tá muito agressivo. Ah, esse evento aqui é... Pelo menos a pista é rápida, né? Pelo menos a pista é rápida. Aí pronto, é só entrar lá no evento criado. Não precisa fazer evento de novo, não. Vai lá nos eventos criados e faz a corrida até 3 vezes agora. Beleza, galera. Terminamos aqui. Na descrição tem lista de dicas. Link da Overclock com o meu cupom pra quem quer se livrar do energético. E é isso. Terminamos o evento sazonal. Tchau. Tchau.